Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode, e é bem fácil você não pagar nada a mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. É, vocês viram, e mano, tô feliz demais, tô muito feliz, porque hoje finalmente eu posso anunciar uma novidade pra vocês. E mano, vocês estão vendo aqui, né, no meu chapéu, né, e cara, eu virei um apoiador, como eu posso explicar? Eu virei um criador de conteúdo no Roblox, e mano, eu tenho um chapéuzinho que ninguém tem, e eu tenho o meu código pra você me apoiar quando você for comprar um Robux. Então se você for comprar um Robux, mano, usa meu código, é só na hora de comprar, você clica ali do ladinho, enfim, igual no vídeo que mostra aí. E quando você fizer isso, pode tirar uma foto, me marca lá no meu Instagram, mano, que eu vou estar dando um salve pra você, demorou? Quem sabe daqui a um tempo a gente não faz uma coisinha pro pessoal que estiver apoiando a gente, beleza? Então comprou Robux, usa aí o Joãozinho, beleza? E hoje, meus amigos, eu estou aqui, cadê Lauritia? Cadê Lauritia? Deixa eu ver onde que ela tá dormindo, deixa eu caçar ela. Ela tá aqui? Não, ela dormiu em algum lugar, gente. Eu acho que eu sei onde ela dormiu, deixa eu ver, eu vi que ela tava aqui. Será que ela tá aqui? Cadê ela? Oxi, acho que ela se escondeu. Seu bobo. Onde você tá? Ah, você tá zoando. O quê? Você viu eu, trouxão? Não, pior que eu não vi, não. Como não? Onde você tá? Eu tava aí, na... de Boku no Hero. Ué, e você tava ou você tá? Eu tava, aí você entrou, eu tava lá na frente, aí eu peguei e saí. Agora eu tô aqui no Dieta Campa, então. Ah, legal. Você tá correndo de mim? Não. Cadê você? Eu achei que você tava zoando, que você não tinha me visto. Não, eu não te vi mesmo, não. Ai, galera, ele tá cego, então. Oi? O que você vê no vídeo? Tá bom, editor, se deu pra ver no vídeo, coloca aí um replayzinho. Pois bem, Laurita, como está a sua vidita? Uma merda. Não, não, não. Pera aí, pera aí, ó. Não, não. Parou de fazer qualquer missão agora, porque eu tenho um desafio pra você. Hum. É um desafio... Ó, eu vou... Vamos lá. O negócio é o seguinte. Hoje, eu pensei em fazer algumas coisas que o pessoal aqui... Para! Não vou mais fazer o desafio com você. O que eu fiz? Você tá matando os personagens. Não tô. Ó, se você matar mais um, eu não vou fazer o desafio. É o último. Parou. Eu tô de olho. O negócio é o seguinte. Gente, a Laura, ela tem um canal onde ela posta Roblox também. Lá ela posta Blox Fruit, ela posta Anime Fighters. Mas eu sempre deixo aí na descrição. Se não tiver na descrição, eu vou deixar dessa vez. E o negócio... Que eu sempre deixo na descrição. É, é que eu deixo no outro, né? Nesse aqui, eu não lembro se eu deixo. Ah, não deixa, galera. Vai lá no meu My Channel. É. Bom, mas é o seguinte, Laurinha. O que que eu estou querendo... Eu posso te dar isso aqui de presente, mas eu não posso te dar uma Game Pass de presente? Bom, mas é o seguinte, amorzinho. O que que eu estou querendo fazer hoje aqui? Eu, basicamente, eu estou querendo te fazer um mega desafio, só que eu não sei se tu vai aceitar. Eu vou falar e tu vai me dizer se tu aceita ou não. O negócio é o seguinte. Como eu disse, a Laura, ela tem o canal dela, onde ela posta vídeos de Anime Fighters. E me confirma uma coisa. Quais são as Game Pass que estão faltando pra você neste momento? Falta o da sorte, falta o estrela, aquelas três estrelas, o radinho, falta a bolsinha, o negocinho que parece de Dragon Ball, a ferradura, aquele que tem 777 e duas vezes EXP. Não, mas o duas vezes EXP eu acho que tu tem, não tem? Não, tá pra comprar. Clica nele e tenta comprar, só que não continua não. Tipo, clica nele, clica em Wanted, se aparecer... Não vai. É, então, é que às vezes tem um probleminha. Mas o desafio é o seguinte. Ai, fala. Aproveitando no ritmo que o Joãozinho tá de Star Code, a gente vai fazer o seguinte. Se você, Lauritia Sun, completar todas as missões em um dia e postar lá no seu canalzinho, não vale hoje, não vale agora. Agora você simplesmente vai ficar aqui comigo. Ah, mas na Siricutico de não ficar fazendo nada. Não, a gente pode derrotar outros bichos, fazer outras coisas, mas Lauritia não vai fazer nenhuma missão, porque não tá valendo. Depois da meia-noite, você faz um vídeo pro seu canal, porque precisa ter o vídeo, o vídeo é importante. Se você conseguir fazer todas as missões, eu vou te dar as duas Game Pass pra você ter sorte e começar a pegar seus místicos. Hum, interessante. Tá, mas eu tenho que fazer até o final, tu dito? Todas. Eu sei que eu acho que você tem as quatro primeiras, você tem... Deixa eu só dar um confere aqui, ó. Você tem... Eu tenho Nomek, Secret Village, Bizarretal, Orange Line, Hero Academy. Hero Academy. Então está faltando o Aled City, que é Attack on Titan, Slayer Corp, que é... Ai... Kimetsu no Yaba. Tem Tokyo Ghoul, tem Kimera Island, que é Hunter x Hunter. Virtual Café, que é Sword Art Online. Em Peach World, que é Bleach. E tem Curse Haig, que é o que a gente está atualmente, que nada mais, nada menos... A gente não está atualmente, mas é Jujutsu. Então estão faltando, exatamente para a Laurinha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete ilhas. Se a gente multiplicar por cinco, que são o número de missões que Lauritia tem que fazer, cinco vezes sete são quarenta e cinco. Seriam quarenta e cinco missões, amorzito. Fogo, hein? E cadê você? Aqui. Aqui aonde? Não, não sei onde é aqui. Aqui! Aonde? Ah, vai cadar, não vai. Eu vou matar esses aqui que eu não tenho... que não contam a missão. E por que você não vai para outro mundo, tipo, ficar matando, ficar farmando? Porque se você... Mas e aí? Você acha que você vai conseguir? Sim! E para qual mundo você foi para eu te ajudar? Eu fui no de Jujutsu. É que eu girei a roleta e veio o dobro de dano. Ué, mas você não está aqui em Jujutsu? Ah, Jujutsu, Jujutsu. Eu confundi com Jujutsu. Eu que estou viajando na manhã. Se o João Paulo, ele está vivendo na manivela, não é possível? Hoje você está tenso? Eita, quem que é isso aqui? É o João. Ah, ó, mandando oi. Ah, safado. Vou mandar oi para ele. Ah, que... Ó, oi. Bom, 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 bom. Bombom de chocolate, bombom sonho de valsa. Qual bombom? Não, depende. Eu quero saber se você vai concluir. Eu posso confirmar? Pode confirmar, galera. Isso aqui parece um cocô, né? Ó, e o negócio vai ser o seguinte, só para deixar as regras, as regras, blenclá-las, você tem que postar o vídeo. Você tem até meia-noite do dia 25 para postar o vídeo. Então você pode postar meia-noite, ainda te dou essa colher de chá. Tá bom. Ah, quem vai ver meu vídeo à meia-noite? Não, mas aí se você quiser postar antes, né, é antes. E eu vou te dar no dia 26. Tá bom. Pode ser? Sim. Mas, uma regra... Ah, é que não tem como, né? Não existe como alguém te ajudar. Então você vai ter que fazer sozinho, porque não tem como. Quando você ajuda na missão, não dá para fazer a missão. É isso, você só concorda. E você está fazendo o que, minha filha, aí no mato? Ah, você está girando. Sim, mas agora já não tem mais grana. Acabou. Lógico. Amor, você não vai conseguir... Tipo assim, desculpa o que eu vou falar, mas você não vai conseguir nada enquanto você não pegar o Game Pass de sorte. Legal, galera. Olha o tanto de coisa que eu tenho, olha aqui. Não, você é o quê? Você é nojento. Eu sou nojento? O que é esse chapéuzinho de sambista, João Paulo? Não, peraí. Isso aqui é só criadores de conteúdo do Roblox tem, tá bom? Mas eu sou criadora de conteúdo. Não, mas você precisa bater os requerimentos lá. Só não faço view, porque ninguém vê meu vídeo, mas de resto... Mas você pode divulgar o meu código. É, galera. Oh, não parece um cocô, amor? Aonde? Aqui, um cocô verde. Não, isso daí eu concordo. E tem um mi dentro, ó. Um mi ali. Você tá vendo eu? Tô vendo seu nome. Olha eu. Achei eu. Tô no cocô. Fora do cocô. Tô no cocô. Fora do cocô. Tô no cocô. Fora... Eu sou a mosca. A mosca que faz... Não, mas a mosca não entra nada e sai. Ah, é verdade. Então eu posso ser a larva. Nossa, amor, você tá piorando, amor. Você tá... Essa moita parece um cocô, tá vendo? Ó, eu vou te ajudar aqui. O que é que o menino tá falando? Ele mandou, essa moita parece um cocô. Mas você tava falando que parece um cocô. Não, só tô zoando ele, só. Ah, tá. Mas, ó, deixa eu te falar. Sabe quanto... Hoje em dia, sabe quanto que é meu DPS? Meu high DPS? Porra, quem que... Eu te ajudei. Mas eu não ganhei nada. Ué, lógico que ganha. Você tirou bastante vida dele, não tirou? Não, não tá. Eu não... Parece que eu não ganhei nada. Eu ganhei? Ganhou, tá com 3 bilhões. E quanto eu tava antes? Você tava com, acho que, 4 milhões. Caraca, eu ganhei tudo isso? É, você tirou uma boa vida dele. É que tu precisa upar. Tu precisa deixar teus personagens nos brag frags, entendeu? E, ó, você não respondeu a minha pergunta. Quanto você... Hã? O que você tá fazendo, minha filha? Tô no cocô. Qual que você acha que é meu high DPS? High DPS? Sei lá o que é isso. É o máximo de dano que eu já dei. No total? É. Ou por golpe? Não, tipo assim, tem o DPS máximo que você chega. Deixa eu ver quanto é o meu, pra mim tem uma noção. É. Deixa eu ver. High DPS. Eu dei 148 milhões. Eu acho que você deu uns 490 trilhões. É 8 bilhões? Nossa, mas você chutou tão alto, não tem ninguém que vai te ver, não. Ai, ai. Aí você chutou o baldico com força. Quanto eu falei? Quatrocentos e pouco trilhões. E quanto é? 8 bilhões. E qual eu falei? Quatrocentos trilhões. Ah, tá. É, eu chutei muito alto. Não, porque você achou que o número ia diminuir. Mas, ó, Laurinha. O desafio foi lançado. O desafio foi criado. Eu estou aqui como bom samaritano e bom moço pra poder te incentivar e pra poder te ajudar. Porque eu sei que não é fácil, né? Até porque, gente, no dia que eu fui comprar as Game Pass de Lucky, a Laura vai falar. Amor, sem brincadeira e sem piadas agora, tá bom? Eu não cheguei pra você e falei assim, amor, eu posso comprar, só que é muito caro. Falou. Aí ela falou assim, compra. Não foi isso? Foi. Amor, o que é isso, amor? O quê? Por que você é só uma cabecinha? Eu sou uma cabecinha atolada no cocô. Amor, você não parece um cocô. É mexer na cabeça. Bom, mas, ó, desafio... Ah, você quer ir trear ou... Não. Mas, ó, desafio foi lançado, desafio foi criado. E é isso, família. Mano, desafio foi feito. Lauritia, espero que você cumpra. Agora é eu sofrer, né? É, não. Agora, ó, esse vídeo, rapaziada, provavelmente, provavelmente, o da Laurinha já deve ter saído. Então vão lá no canal dela, assistam. Qualquer coisa eu deixei o link do vídeo no primeiro comentário fixado. Mas é isso, família. Tamo junto. Vai lá no canal da Laurinha ver o resultado. Deixa o like. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos.